Oi gente, tudo bem? Tá começando mais um vídeo da nossa série Top 5. E hoje eu vou mostrar 5 modelos pra você usar no verão 2021. Os modelos mais lindos pra essa nova estação. E gente, vamos começar com esse primeiro modelo da Dakota. Olha que lindo esse chinelinho. Ele é todo trançadinho aqui na frente, tem esse brilho dourado. Aqui é um material super macio, muito confortável. Os metalizados vão ser muito usados no verão 2021. Olha só essa outra aqui da Dakota, que linda. Ela tem esse caramelo meio alaranjado. Tem aqui também, olha, essa aplicação aqui no meio, que dá todo um charme. Ela também é de elástico aqui, mas é super confortável. Faz de você calçar e é uma cor linda e que também super fácil de combinar. Olha só, você gosta de uma rasteirinha preta? Olha que linda essa também da Dakota. Ela é uma sandalinha super delicada, nesse estilo mais minimalista. Ela tem essa amarraçãozinha que você pode fazer aqui em cima, do jeito que você gostar. Ela é com elástico aqui também, ó. Dá pra você se ajustar bem. Olha só que linda, tem as três tirinhas. Vamos para um outro modelinho dourado. Olha só que incrível essa da Visano. Olha só que linda. Ela é toda nesse trabalhado. Ela tem também um leve brilho meio futacor no meio. Olha só, tem essa pedra super bonita. Olha, bem delicada. Combina super com vestidos fresquinhos agora para o verão. E tem, por último, o chinelinho. Olha que lindo também. Esse tom rosê. Olha só, tem essas aplicações aqui de strass. Strass é uma coisa que vai usar bastante agora também no verão. Olha só, tem o preto também com verniz. Tá aí, gente. Olha, top 5 das sandalinhas mais lindas para você usar nesse verão. E se você é novo por aqui, já se inscreve no nosso canal. Acompanha a gente também nas nossas redes sociais. E a gente tá aguardando aqui o seu joinha e os comentários de qual que você gostou mais. E já já vai ter mais vídeo top 5.